Hélder Massim, uma questão que lhe gostaria de colocar é a seguinte, com um tão vasto espólio, sei que tem participado em diversas exposições. Gostaria de saber quais foram os países onde já viu os seus trabalhos, as suas recolhas expostas e aqui a nível nacional perguntar-lhe igualmente quais são as localidades onde os brinquedos portugueses estão representados nos museus concelhidos? Primeiramente, a pergunta é pertinente, a nível internacional, a nível internacional, portanto, tem recorrido um número de países, uns a convite da tutela, outros propriamente a convite dos promotores, dos encontros, dos congressos, de eventos que se faz pelo mundo, fruto já de alguns intercâmbios que se foram gerados. A deslocação para mim mais longínqua foi à Austrália, na altura com algum apoio logístico aqui da Câmara de Montes, na altura da Dra. Petra Milhinha, desloquei-me à Austrália, linearmente a Melbourne, onde levei algumas peças, linearmente sempre aquilo que eu defendo, o brinquedo de folha, aquilo que nos diz à nossa terra. Estive em 2015, 2016, 2017 em Miami, no traficinal Toys, onde trouxe uma das três missões de rosas para Portugal. Em 2016 estive também na Colômbia de Bogotá, na história do nosso brincar, portanto, estive também em 2017 em Inglaterra, na Galeria Real, onde eram vários convidados a expor trabalhos sobre as risas, aquilo que dizia às origens. Eu apresentei o brinquedo de folha, outro não podia ser, justamente terei já aqui com outros, acho que a nossa terra nesse aspecto era mais rica, tenho que dizer há pouco, é um círculo que se vai aprofundando, vai-se explorando, comparar a minha formação seja na área da saúde, mas pronto, estamos interligados e, portanto, praticamente todos os países da Europa, a exceção de um ou dois. O ano passado tive também o prazer de ser convidado para estar em Pequim, cerca de oito dias, também com um trabalho, o qual também foi muito gratificante, portanto, tenho praticamente meio mundo, graças aos brinquedos, conhecido. Conhecido o mundo não porque, no fim, centraliza-se nas exposições, nos eventos, propriamente, a cultura que nós conhecemos deste país é através dos nossos colegas de intercâmbio. Há cerca de 30 dias participei num encontro sobre o património do brincar, com os países do Magreve e Árbos, na cidade de Tanger, em Marrocos, do qual, sem protagonismo, portanto, acharam algum interesse do trabalho que apresentei. Fertuei-se com alguns conhecimentos que eu tinha entre alguns países árabes, tenho aprofundado, neste último mês, tem sido, propriamente, um stress, um acumular de conhecimentos de países como o Egito, o próprio Iraque, um país que está em vida, o Irã, então, Palestina, a própria Síria, onde tenho imensos amigos centralizados na cidade de Damasco, na própria Tunísia, intercâmbios esses que já vão permitir que dois amigos meus se desloquem a Portugal no próximo ano. E no Espaço Nacional? No Espaço Nacional. Que é o que também interessa referir, não é? Sim, no Espaço Nacional tem sido convidado, não só para a nossa Secretaria de Estado ou para tutela. Está-se referida à Secretaria de Estado da Cultura. Sim, sim, sim. E, portanto, e outros organismos, mesmo a nível das autarquias. É difícil enumerar as câmaras que têm participado, até para não ficar nenhuma de fora, aqui na nossa área. Eu ouvi recentemente uma exposição brilhante em Estremôs, que achei muito interessante, logo no Alentejo, ter aí um espaço aberto para expor parte das suas obras, parte das muitas obras que têm. Pergunte-me, aqui na Zona de Lisboa está prevista a exposição a breve prazo de alguns dos seus trabalhos, além daquilo que está neste momento a decorrer no Montijo, na Casa da Mora, uma boa exposição de parte pouca, minúscula, da sua coleção? Sim, neste momento posso dizer que está a decorrer uma outra no Convento da Madre de Deus também. Em Lisboa? Sim, centralizado em brinquedos com o tema Educação do Género e Estado Novo, que começou em Abril, era padrão mês, ainda está. Temos feito alguns trabalhos, tenho feito alguns trabalhos de campo, mas é difícil, não gostaria de referir nomes de muitas autarquias. Poderei deixar algumas de fora, fizemos uma exposição ativa repartida por três anos com o Conceito de Palmela, fizemos com a Moita, com o Barreiro é uma média de um por mês um trabalho com brinquedos, a Conjunta de Freguesia do Belém Restelo tem feito uns trabalhos de muito interesse também, são aquelas da proximidade, Sesimbro, por exemplo, recentemente, Seixal, também há alguns anos, fiz um trabalho muito interessante, Setúbal, Adivinha-se, também fiz com um acordo, ou melhor, a convite do Politécnico de Setúbal, um trabalho de pesquisa de terreno, com estudantes e com um grupo de docentes, trabalho muito interessante sobre a indústria conserveira na proximidade do brinquedo e para aquela realização entre o brinquedo de folha e o brinquedo de lata, e claro, aqui no Montijo tem-se feito algumas pequenas exposições no Ateneu Popular e agora a autarquia convidou, está uma presente na Casa Mora, que foi prolongada por mais um mês e espero que tenha continuidade no circuito de debates, por uma exposição viva, por uma exposição que tem que ser viva, tem que ir ao encontro das pessoas para que as pessoas sintam o património da sua terra, e penso, como digo, Palmela, Barreiro, Moita não tem parado, o Montijo está a disputar, ainda bem, esperamos que tenha continuidade e valorizar-se, no fim, é um património. Fazer o seu estudo e fazer a sua divulgação, ou seja, a divulgação é uma das fases necessárias para que haja um olhar diferente sobre este património. Sim, sem dúvida, porque é assim que nós temos que olhar para este património, para que os naturais da terra, os naturais da área, se sintam rever-se num passado histórico, num passado que os valoriza e que hoje está a ser reconhecido. Quem nos diz, por exemplo, quem nos dizia, por exemplo, que nós tínhamos dado um mote para o brinquedo, e a indústria do brinquedo continua, continua aos dias de hoje e que está a ser valorizada, não só internamente, como exteriormente, por isso ela é muito valorizada no exterior. Nós temos que ver no Museu Hoffmann em Frankfurt, os nossos brinquedos estão em destaque num dos maiores e mais que atualizados museus do mundo do brinquedo. E a nível nacional, já agora que pegou em Frankfurt, que museus neste momento estão abertos com esta temática de brinquedo? Do brinquedo, é assim, a nível... O Sintra fechou, não é? Sim, o Sintra fechou, por questões que não vou falar, porque é de conhecimento público, nada tem a ver com o património dos brinquedos, mas, atualmente, só existe em Portugal o único museu na rede nacional dos museus, o museu oficial, que é o Museu de Ponte Lima, o Museu do Brinquedo, do Ponte Lima. Existe, depois, um pequeno núcleo, que é uma casa de brincar em Arrões, agora um ponto de encontro com o brinquedo em Torres Vedras, portanto... Portanto, três polos importantes. Sim, depois há um de Ceia que está numa efervescência... Ceia já teve um importante museu. Sim, mas depois, com um falecimento e era particular, houve umas situações. Portanto, neste momento, temos... Quatro grandes polos? Não, temos um grande polio e a única que existe em Portugal, oficialmente, que é Ponte Lima, um ponto, que é a casa do Brincar em Arrões, Lentejo... Um grande coração do Lentejo. Sim, já na fronteira. Na fronteira. Mas é uma coisa pequena, do qual eu tive o grande prazer de oferecer algumas peças para esse museu. Temos um ponto do encontro com o brinquedo em Torres Vedras e o de Ceia que está... Em desenvolvimento. Temos um afeto. Neste momento não temos mais nada em Portugal. Não há, propriamente, a sul do Lima, como se diz, nada a nível oficial do brinquedo. Era a altura de se despertar e de se passar para a parte efetiva. Porque não só o brinquedo pode ser chamar todo o interesse e reunir gerações como polo turístico e não só. Eu sei que, relativamente ao seu património, todo ele está adaptado. fez um levantamento exaustivo de cada peça que faz parte desse património e, inclusivamente, não temos a nível nacional muita literatura sobre o brinquedo. Existe pouca produção nessa área. É uma das guerras, entre aspas, que se... Fernando falou agora, recentemente, no Congresso Nacional do Brinquedo de Torres Vedras, na Universidade do Minho, em Ponte Lima, falta literatura de suporte. Falta literatura, não é? Existe um pequeno livro do nosso soldoso Carlos Barroco. Já faleceu, não está? Já faleceu. Já faleceu. Existe, pois, um livro editado, assim, há uns 100 anos, no despertar do brinquedo português, que se identificou nessa data, do amigo Carlos, que há pouco tempo até teve o grande prazer de Carlos Anjos visitar aqui a exposição do Montijo, e depois temos um trabalho de maior importância, feito numa luz ou descendente francesa, pelo Ministério da Cultura francês. É o grande livro que fala um pouco sobre o nosso brincar. e depois não há mais nada. É possível. Qualquer dia apareça alguma coisa... Provavelmente o amigo Alda... Tal maldeando, não apareça, mas isso... Provavelmente... Isto há muito... Provavelmente o amigo Alda máximo será, digamos... Os meus antepassados, os meus futuros, para deixar-me como antepassado, que o ponho no exterior. É esse trabalho que estão a fazer. Sim, sim. Penso que a própria tutela em si, não o que há um metal, devia olhar para esse brinquedo. Sei que há muitas vontades, mas passar à prática um trabalho bibliográfico sobre o brinquedo não existe. Eu penso que o amigo Alda máximo ainda vai ser, para além do colecionador, vai dedicar algum do seu tempo à edição de um livro sobre esse vasto património que possui. Provavelmente a tutela, as autarquias, têm aqui um papel muito importante e ajuda na divulgação e no apoio, porque tudo isso requer apoio não só logístico, mas apoio até em termos de incentivar esse tipo de trabalho. Digo isto por o seguinte, com a inexistência, aliás, com a existência de tão pequena produção em termos de livro sobre o brinquedo, justificar-se-á o aparecimento de uma obra sobre o seu património? Sim, eu penso que sim, eu penso que a quebra de valor... ... 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